Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje nós vamos conversar com Renata Abreu, ela é idealizadora da Energy Hub. Olá Renata, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa iniciativa do Empresários de Sucesso, que vem incentivando e contribuindo com o crescimento, não só das grandes empresas, mas também dos pequenos e médios empresários. Isso é muito relevante para nós como empreendedores de sucesso. Com toda certeza, será um papo muito proveitoso. Desde já agradeço a gentileza. Eu sei que você está aí no sul do país, na cidade de Curitiba. Então, eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público e contasse um pouquinho da sua história. Como surgiu a ideia dessa iniciativa, a Energy Hub? Bom, primeiramente me apresento, sou Renata Abreu. Eu sou engenheira química de formação. E desde a minha formação, desde a época que eu atuava na faculdade, eu vinha trabalhando no setor de energia. Tem uma origem, uma inspiração da empresa, por meio de uma empresa familiar, que atuava nesse segmento, mais voltado para o setor de gás e sistemas térmicos. E nas minhas andanças pelo mundo, eu comecei a perceber uma tendência global de empresas que têm o mesmo propósito, se reunirem, se agruparem em forma de clusters para desenvolver projetos e ações em conjunto com o intuito de defender um setor, de promover o crescimento e o progresso econômico de um setor. E esse setor é o setor da energia. Então, curiosamente, nós do Energy Hub optamos por trabalhar uma espécie de um anagrama, até se a gente pode dizer assim, pois a nossa sigla é NRG, que vem do Energy, que é uma forma criativa de se pronunciar a palavra Energy. E por meio dessas inspirações globais, nós fundamos o Energy Hub em fevereiro de 2019. Então, ele tem quase dois anos de vida. É uma iniciativa pioneira no Brasil, e aí, por isso, nós temos o maior orgulho de dizer que somos o primeiro Hub de energia do Brasil. E a gente vem muito com o propósito de fomentar o desenvolvimento de negócios por meio das conexões entre empresas e pessoas. Porque sem pessoas, nada acontece. Então, a gente fomenta muito a valorização, não só do negócio em si, mas também do desenvolvimento humano. Então, a gente trabalha diversos pilares, diversas soluções, nós oferecemos ao mercado para desenvolver toda a cadeia que envolve o setor de energia. Renata, eu gostaria, inclusive, de me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Então, conta para o nosso público quais são as soluções que a Energy Hub oferece e qual é o valor agregado nessas soluções? Está ótimo. Bom, a primeira solução é justamente o modelo associativo. Nós atuamos em rede, como o próprio nome Hub significa, é atuação e crescimento em rede. Então, a nossa primeira solução é ofertar uma espécie de um clube de negócios e benefícios para as empresas que querem fazer parte do Energy Hub por meio de uma associação. E dentro desse modelo, qualquer empresa pode fazer parte, desde a pequena e média empresa, desde a startup até as grandes empresas. E aí, voltada para o associado e para o mercado, nós possuímos seis soluções de valor, que nós chamamos, algumas exclusivas para quem é membro do Energy Hub, como fale com especialista, que é quando a gente convida o nosso associado para ser o especialista. Então, ele vai ser o grande keynote de uma palestra, onde ele vai apresentar as suas soluções e tirar dúvidas e esclarecer sobre, por exemplo, a importância ou quais são os desafios tecnológicos que se tem na energia solar ou para se tornar mais sustentável ou mais inovador. Nós temos o Energy Talks, que foi muito inspirado no modelo TED Talks, que traz mais palestras mais dinâmicas, com interação com o público de uma forma mais dinâmica. Mas são ações bastante intimistas, onde a gente convida grandes líderes da indústria, do setor de energia, para conversar com o público seleto. Então, você não tem diferenciação de palco e plateia. Então, você tem a oportunidade de se aproximar daquele grande líder de uma empresa do setor para tirar dúvidas, entender sobre as tendências de mercado e tendências tecnológicas também. Nós também organizamos missões internacionais, o Energy Experience, onde fazemos visitas técnicas a feiras e também a instalações tecnológicas que possam servir de benchmark para o mercado brasileiro e para as empresas que nos acompanham nessas missões. Temos também o Pocket Learning, que é um modelo dinâmico, uma metodologia dinâmica que desenvolvemos para aprimorar o conhecimento técnico do profissional, principalmente o profissional da engenharia, onde ele pode aprender na prática. Então, a gente trabalha muito a questão da experiência. Trabalhamos conteúdos teóricos aplicados na prática. Então, são experiências que a gente acredita que o participante leva consigo por mais tempo do que simplesmente uma palestra ou a leitura de slides ou alguns livros indicados. Nós temos também rodadas de negócio e de investimento, promovemos, né? E, por fim, ao final de 2019, no início de 2020, nós elaboramos conjuntamente com um parceiro que faz parte do Energy Hub, um programa de inovação exclusivo que se chama iLabs, é um laboratório de inovação. E esse laboratório de inovação, ele possui cinco etapas para fazer com que a sua empresa seja mais sustentável, mais inovadora e que aplique alguns conceitos e práticas da transformação digital para que as empresas possam justamente, a sua empresa, no caso, possa justamente ser mais competitiva no mercado. Então, nós temos essa gama de seis soluções de valor, que chamamos, além do programa de adesão, para poder trabalhar conjuntamente e fidelizar os nossos associados por longo prazo, né? Conosco. Incrível. É um portfólio bem variado. E eu sei que vocês são pioneiros aqui no Brasil tratando desse tipo de negócio no ramo de energia. Agora, claro que você já falou de algumas inspirações, inclusive em modelos estrangeiros, mas conta para a gente de onde vieram as inspirações para você formatar esse modelo de negócio. Bom, a inspiração veio em modelos europeus, principalmente, onde lá nós conseguimos identificar uma tendência de, principalmente, agrupar institutos de pesquisa, empresas, startups, dentro de uma temática específica. E nós escolhemos o setor de energia não só porque é um setor relevante, mas também porque faz parte da nossa essência, faz parte do nosso DNA. Então, nós até utilizamos um slogan onde a gente diz que o Energy Hub é a energia que conecta a sua empresa a oportunidades de desenvolvimento sustentável. Então, por esse motivo, nós trabalhamos com essa essência e quando falamos de energia, nós não falamos simplesmente da energia elétrica, estamos falando da energia renovável, da energia que é oriunda do petróleo, do gás, e nós fomentamos, com certeza, e nos apoiamos pelos objetivos do desenvolvimento sustentável para que nossas ações, nossas realizações, nossos projetos possam ter, possam gerar valor para a sociedade. No final, é isso que conta. Então, nós nos pautamos muito pelo fomento à descentralização e descarbonização energética, que significa você fomentar o uso de fontes alternativas e renováveis de energia para que você transforme e dê acesso a situações ou a regiões que não têm hoje acesso, por exemplo. E, de repente, também, a gente contribui com a qualidade de vida de cada cidadão, porque, no final, acredito que trabalhar com esse tipo de propósito, se nós não olharmos o ser humano como a grande estrela dessas nossas ações, eu acho que nada teria sentido. Então, é isso que nos movimenta. Perfeito. Renata, por falar em responsabilidade socioambiental, como a empresa, como a iniciativa Energy Hub tem auxiliado as empresas, por meio da inovação e da tecnologia, a fazer com que esse dia a dia seja mais sustentável? Como as companhias podem atingir os níveis de sustentabilidade que eles desejam utilizando as ferramentas e os ensinamentos da Energy Hub? Bom, então, é por isso que nós, como comentei anteriormente, nós desenvolvemos o programa iLabs. A nossa... Nós identificamos, a gente trabalha muito a dupla inovação e sustentabilidade como um desafio que não só as grandes empresas enfrentam, mas também as pequenas e médias empresas, porque parece até um tabu falar de sustentabilidade. E aí, acaba se criando um certo preconceito e ao pré-conceito que eu digo, da falta de conhecimento de como você pode melhorar as suas práticas e as suas atitudes para se tornar mais sustentável, principalmente do ponto de vista econômico. Então, dentro do programa iLabs, nós desenvolvemos uma metodologia onde nós passamos por um diagnóstico e aí a gente mapeia todas as necessidades que a empresa tenha, seja de economizar energia, de economizar água, de economizar ou reduzir a geração de resíduos. E aí, com isso, a partir desse pré-diagnóstico, nós nos pautamos, obviamente, em normas técnicas e resoluções que existem no mercado, mas também, e aí que está o nosso lado criativo, que é o que a gente promove, nós organizamos o que a gente chama de células de inovação, convidando diversos níveis hierárquicos dentro da empresa para fazer parte de um grupo de cocriação de soluções sustentáveis, onde a gente acaba empoderando a empresa para se sentir parte da solução daquele problema e não para identificar o problema. E nós estamos validando esse modelo recentemente com uma indústria americana e temos tido bons resultados com potenciais e identificação de economia na ordem dos milhões. Então, isso para nós é muito satisfatório. E aí, o grande, um outro grande diferencial que a gente enxerga é que, de novo, nós colocamos o ser humano, o colaborador da empresa, o diretor, como parte do processo de criação dessas soluções. e isso faz muito, faz a diferença porque você não coloca o problema de lado. Você fala, esse problema também é meu. E isso é algo que a gente só consegue trabalhando a mudança de comportamento, o que é desafiador, mas a gente tem encontrado bons resultados. Então, essa seria a nossa proposta de valor para o mercado, mas também internamente nós fomentamos diversas ações. Os nossos próprios bate-papos, os nossos encontros, happy hours, todos eles giram em torno de temas que vão, quando você chega em casa, você vai pensar duas vezes antes de misturar o seu lixo seco com o lixo orgânico. Então, a gente acaba trabalhando de forma muito sutil, mais convidando obviamente as pessoas para fazer parte dessa solução. Que legal, entrevista muito proveitosa com a Renata Abreu, ela é engenheira e também idealizadora da Energy Hub. Renata, para encerrar, vamos falar um pouquinho de futuro? Conta para a gente quais são os projetos em curso, o que vem por aí? Então, nós atuamos com um modelo muito similar, nosso modelo de negócio é muito parecido com o modelo das startups, né? Nós não temos talvez um modelo tão escalável quanto uma startup da área de tecnologia, por exemplo, mas nós buscamos escalar nossas soluções. E para isso, nós temos um projeto que ainda está no forno, mas tenho a honra de poder compartilhar com vocês, é uma plataforma digital onde, voltada para o setor de energia ou para aqueles que querem fazer negócio nesse setor, vai ser uma espécie de um Tinder do setor de energia, onde você vai poder fazer, é até engraçado de falar, mas é um exemplo que as pessoas conseguem associar, né? É um aplicativo de relacionamento de negócios no setor de energia. E lá você vai poder acessar diversos conteúdos, informações e principalmente ter à disposição oportunidades de negócio. O match acontece quando? Bom, é como se você tivesse, de fato, numa vitrine de oportunidades. Então, no momento em que você acessa a plataforma, você vai poder escolher dentre as suas qualidades ou características ou necessidades, você vai poder escolher as soluções e oportunidades que tenham aderência àquela sua demanda e vice-versa. Às vezes, você também vai poder se cadastrar para ofertar a sua solução para aquelas empresas que têm e que se cadastraram ali, colocando quais são as suas demandas. Mas essa é só uma parte do que a plataforma vai fazer. Nós também iremos promover cursos, treinamentos e algumas experiências digitais. Então, eu até convido vocês a nos seguirem nas redes sociais e nos conhecerem um pouco mais para que vocês possam participar da construção dessa nova iniciativa que sai do Energy Hub para 2021. Legal, gostei muito da entrevista, parabéns pelo seu trabalho, viu Renata? Sinta-se convidada a retornar ao programa para contar os próximos passos da empresa e as novidades da Energy Hub, tá bem? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo sucesso a todos os empreendedores do Brasil e a vocês pela oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Eu conversei com a Renata Abreu, idealizadora da Energy Hub, empresários de sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Música Música Música